Uma série da Netflix falando sobre a Anitta. Vai Anitta? Daiane Ribeiro, o que que isso tem a ver com o inglês? Em tudo! É, minha gente, eu estava lá sentada no sofá assistindo The Blacklist e aí de repente acabei a temporada lá, terminou tudo e vem a Netflix assim e me mostra. Vai Anitta! Eu falei, vamos ver esse negócio aí, né? Esperando uma série completamente brasileira, sem nada de inglês. Pois adivinha só? Me surpreendi, gente, tem tanto conteúdo de inglês que eu fiquei assim, ó, chocada. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre como a série Vai Anitta pode ajudar no seu inglês e já indico pra quem gosta de assistir as séries da Netflix pra dar uma melhorada aí no seu inglês. Então, prepara e se inscreva aqui no canal Ativa o sininho Está bem legal É sensacional Que eu fico de caco no toque Oi, gente! Ficou surpreso, né? A teacher vindo aqui falar de Anitta Mas já vou avisando que eu não vou analisar nem criticar o inglês dela porque eu não gosto disso Mas é só uma opinião Mas sim mostrar como você encara o seu inglês e como a gente pode mudar esse foco aí, ok? Como eu disse, tava lá no sofá sentada Apareceu a chamada da Netflix, assim, ó Vai Anitta Tentei pra assistir e vi que a série conta a história a trajetória da vida da cantora e como ela fez pra se projetar aí pro mundo, né? Pro todo internacional disso tudo E a gente vê que a série, apesar de brasileira é praticamente toda legendada de tanta coisa que ela fala inglês com os empresários dela com a equipe, etc e o tanto de entrevista que é feita, né? que são feitas com pessoas de outras nacionalidades A gente já vai treinar aí de cara muito listening E no meio dessa falação toda aí a Anitta deixa quatro pontos bem claros pra gente que tá aprendendo inglês aí E o primeiro ponto eu quero falar pra você A Anitta estava preparada quando a oportunidade bateu na porta dela Como assim, Daiane? Pois é A Anitta, que na verdade eu descobri que tem um outro nome que eu não sabia o nome verdadeiro dela Se quiser descobrir, vai lá assistir a série a propaganda gratuita aí de Netflix A Anitta, ela ia pro curso de inglês ela conta em um dos episódios que ela ia forçada porque ela não gostava dessa porcaria porcaria é por minha conta, né? Ela não gostava de inglês odiava e a mãe dela que insistia pra ela ir Então ela ia, né? Fazia o quê? Tinha que obedecer E hoje, quando ela participa das reuniões internacionais pra fechar contrato e etc ela sempre agradece a mãe dela pelo tanto de esforço que a mulher fez pra poder ela ir lá pro curso de inglês Ela, na verdade, imagina só, gente a garota é do Rio de Janeiro e de Rio de Janeiro eu posso falar porque eu conheço porque eu nasci e vivi por lá Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Pessoa do Rio de Janeiro lá de Honório Gurgel Você acha que tinha alguma pretensão de um dia precisar de inglês de ter carreira internacional? Ela não tinha Na verdade, ela conta, inclusive que o pai dela queria que ela fizesse administração no começo Meu pai falou Minha filha Você tá loca? Sai a curso de rico Você tem que fazer o curso de pobre que é pra quem vai arrumar um emprego Você vai fazer artes Você vai sair de lá Você vai trabalhar aonde? Pois ela seguiu em frente Fez lá o inglês dela Imagina se ela não tivesse feito tanto de oportunidade que essa menina não ia perder Então eu quero te perguntar e agora também pra você Você está preparado pro que a vida tem pra você? Imagina Você vai esperar sair uma vaga de emprego que exija inglês pra só então começar a estudar inglês? Ou você vai esperar a oportunidade de fazer uma viagem internacional pra depois estudar inglês? Claro que não, né, gente? Come on Porque a vida vai te cobrar e o futuro é em inglês Eu também reparei que a Anitta é descarada e não tem medo de errar em inglês É isso mesmo, gente Você tem noção? Que ela tá fazendo uma série na Netflix Já participou de várias entrevistas internacionais Ganhou prêmios lá no... Ficou em primeiro no Spotify naquela rádio na Billboard E ela tá se expondo pro mundo inteiro com o inglês dela Você acha que ela tá preocupada de se vai falar certo ou se vai falar errado? Lógico que não Ela tá preocupada sim em se comunicar em ser entendida e se fazer, né se fazer entender e entender outras pessoas Inclusive, numa das cenas o empresário dela que é americano fala pra ela que Nossa, mas seu inglês é legal, né? E aí pergunta Is it common in Brazil? Tipo, é comum no Brasil as pessoas falarem inglês assim? E aí ela fala que não não é que o Brasil fala português e pronto acabou Ela fala inglês e aí conta a história dela que a mãe dela forçou, né? Obrigou ela a fazer inglês quando ela é mais novinha e tal, não sei o que Então, gente isso é só pra você ter em mente que é a Anitta que é a Anitta que participa de entrevista que tem série na Netflix que decisões são tomadas em cima do inglês dela ensaios feitos e etc Não tem medo de errar? Você aí, bobo com vergonha de errar Não vou falar inglês não porque eu queria que meu inglês fosse que nem o de fulano de tal Aí eu falo muito devagar Aí eu nem vou falar que é pra não pagar mico Pelo amor de Deus, né? Se a Anitta fala bonitinho lá não tem vergonha se solta e tem carreira internacional, gente você aí com vergonha é bobo não pode não Ah, e exemplo disso foi que uma hora eles estavam lá gravando já pra parte acho que era a parte latina do projeto, whatever e alguém fala assim pra ela Oh, so let's go e ela fala assim Oh, let's e mal tipo let's né? Não é assim que as pessoas falam mas o cara que tava com ela que não é brasileiro super entendeu e não falou assim Olha, não é let's que se fala let's é uma coisa abrasileirada não, imagina ele simplesmente entendeu a comunicação e eles saíram e foram então eu achei isso bem engraçado E aí enquanto você tá lá assistindo Vai Anitta tum 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 turum tum Enquanto eu tava lá assistindo a série Vai Anitta reparei também que ela fala devagar não tá nem aí pra velocidade do inglês dela e isso foi quando de repente a série foi gravada em 2017 pode ser que isso tenha avançado e dando uma melhorada mas o que eu reparei é que ela fala devagar e o que que tem nisso? tem nada gente é melhor você falar devagar com segurança do que falar rápido pra se mostrar pras outras pessoas olha como ela fala rápido e atropelar tudo pagar mico e ninguém entender nada Então a dica aqui é respeite o seu ritmo de fala e fale como você sabe no ritmo que você sabe que depois você vai melhorando vai acelerando vai evoluindo ó o gás se atualizou tá vendendo pelo whatsapp a paradinha is that for me? gostei das músicas em inglês dela achei legal se tem algo mais que eu gostaria de falar com você é que eu reparei que ela usa o vocabulário simples o vocabulário mais simplificado provavelmente da sua memória ativa e qual é o problema disso? mesma lógica do item anterior nenhum você vai usar o seu vocabulário que você tem você vai falar da forma como você sabe mas não vai se acomodar né gente a gente já sabe que precisamos estar preparados esteja preparado dois não tenha medo de errar isso daí você tá careca de saber né três respeite o seu ritmo de fala e quatro aumente o seu vocabulário falar inglês é uma habilidade a habilidade não se constrói da noite pro dia tira isso da sua cabeça precisa de tempo dedicação e paciência então o meu maior objetivo com esse vídeo aqui é você assistir a série da Anitta ver o que você pode extrair lá de vocabulário porque tem muito diálogo em inglês entrevistas com americanos até porque você vai ter contato com uma brasileira gente como a gente falando inglês isso é bom demais ok e depois pra você tirar pra você os exemplos que a Anitta dá de como ela gerencia a carreira dela e como que o inglês tá lá tipo como destaque nisso tudo entendeu agora me diz aqui você curte a Anitta já assistiu a série o que achou vai assistir conta aqui pra mim qual é a sua música favorita da Anitta ou se você não tem música favorita nenhuma mas é uma dica que eu deixo pra você assistir se você quer ter um contato aí com o inglês I hope you have enjoyed this video and please thumbs up and share this video with your friends beijo grande no coração compartilha com seus amigos aí que gostam da Anitta and bye is that for me? hã?